Dinheiro não vale nada É atrás do tal dinheiro que eu ando na carreira O dinheiro já me fez eu dormir até na esteira O caboclo sofre muito, tem dinheiro na jiveira Tem lugar que o homem vale o quanto tem na carteira Dinheiro não vale nada, é só pra quem está morto Se não traz felicidade, ele traz muito conforto O dinheiro faz o homem ficar bonito na praça Algo tira o chapéu na hora que o homem passa Dinheiro não vale nada, diz que é que nem fumaça Mas não encontro ninguém que quer trabalhar de graça Dinheiro não vale nada, é só pra quem está morto Se não traz felicidade, ele traz muito conforto Fartura é ter bastante, miséria é coisa pouca O dinheiro está deixando essa mulherada louca Só quem não ganha dinheiro é o que anda de toca O dinheiro muitas vezes fez alguém calar a boca Dinheiro não vale nada, é só pra quem está morto Se não traz felicidade, ele traz muito conforto Andar duro sem dinheiro é coisa que não dá pé A gente vai se afundando levado pela maré Já viu sujeito feio, rodeado de mulher Se o caboclo tem dinheiro, dá do jeito que elas querem E aí Legenda Adriana Zanotto